E aí pessoal, tudo bom com vocês? Hoje nós vamos à última parte da nossa aula de funções inorgânicas, a nossa quarta aula de funções inorgânicas, eu dividi em quatro passos para ficar bem tranquilo e bem detalhado. Então vamos lá à nossa aula. Próxima aula nós já vamos entrar em soluções e concentração das soluções. Vamos lá. Esses slides completos eu vou disponibilizar na aula de hoje, né? Então já vai estar completinho, vocês não precisam juntar não, tudo bem? Então, os slides dessa aula agora, ele já tem todos os slides das aulas anteriores, está bem completo, está na ordem cronológica e correta para que vocês não se percam, tá bom? E não estudem coisas aí fora da ordem. Vamos lá. Bom, primeiramente vamos falar a respeito dessa classificação dos óxidos, que é a classificação dos óxidos quanto a reatividade desses óxidos, certo? Então a gente pode estudar os óxidos e classificá-los de acordo com a reatividade deles, quando a gente coloca eles em água ou quando a gente coloca em ácido ou base. E aí a gente, dependendo do tipo de reação que ele tem, a gente classifica ele de acordo com ácido, básico, neutro, duplo, anfótero, peróxido ou superóxido, tá? Então, dependendo do que acontecer com eles, quando a gente coloca em água ou em ácido ou em base, a gente vai ter uma dessas classificações aí. Por isso que a gente chama de classificação dos óxidos quanto a reatividade. A gente vai abordar aí detalhadamente cada uma dessas classificações. Bom, óxidos ácidos. O que são óxidos ácidos? São aqueles óxidos que quando a gente coloca eles em água, eles vão produzir ácidos pra gente. Então, todo óxido ácido é aquele óxido que quando eu coloco ele em água, ele me dá um ácido. Por isso que o nomezinho dele é óxido ácido, tá? E aí, quando eu, obviamente, se ele me produz um ácido, quando eu coloco ele em água, esse ácido, quando eu vou misturar ele com bases, ele vai me produzir sal e água, porque ele vai realizar uma reaçãozinha aí de neutralização, tá? Então, óxidos ácidos. Coloco em água, me dá um ácido. Misturo com base, me dá sal e água. Vai realizar aí uma reação do tipo de neutralização, tá? E aí, a gente pode observar isso com as reações genéricas que eu coloquei aqui embaixo. Então, eu tenho o óxido ácido. Esse óxido ácido, ele vai ser sempre um óxido molecular, certo? Porque ele tem que produzir um ácido pra mim e a gente sabe que aqui geralmente é um ametal. Então, vai ser o oxigênio ligado a um ametal, óxido molecular, né? Então, os óxidos ácidos são óxidos moleculares. Quando eu coloco eles em água, eles produzem um ácido pra mim. Tem que ser um ácido como essa fórmula molecular? Não, gente, não tem. Só tá sendo essa fórmula molecular por causa do balanço de cargas aqui, tá bom? A ideia é, bota o óxido em água, ele vai me gerar ácido. Não necessariamente com essa fórmula molecular, não, tá bom? Aí, pra saber a fórmula molecular do ácido, tem que fazer o balanceamento de cargas lá, número de oxidação. Essa outra reação genérica aqui é quando eu coloco o meu óxido ácido, que tem um ametalzinho aqui ligado ao oxigênio, né? Coloco ele misturado com uma base, tem a base porque tem o OH no final, né? Essa reaçãozinha vai me dar um sal e água, tá? Uma reação de neutralizaçãozinha. Beleza. Por quê, gente? Por quê? Primeiramente, esse óxido ácido, quando ele encontra água, ele vai primeiro produzir esse ácido pra mim. E esse ácido aqui é que reage com a base pra formar sal e água, tá bom? Então, a gente não pode esquecer que a base, ela é um composto no estado sólido, a temperatura ambiente, é um composto eônico, né? Então, pra ela poder reagir com o meu óxido, ela vai ter que estar em solução aquosa. Então, eu tive que solubilizar essa base em água. Então, eu tenho água no meu meio. Então, primeiramente, vai acontecer. Quando eu colocar o meu óxido pra reagir com uma base, primeiramente, acontece essa reaçãozinha aqui, ó. O óxido reage com a água, forma ácido. E depois, o meu ácido que eu formei aqui, nessa reação com a água, é que vai reagir com a minha base. Eu posso fazer dessa forma, ou eu posso já colocar a reação direta aqui do óxido com a base que dá no mesmo. A ideia é a mesma. A gente tem que entender que primeiro tem a formação do ácido, tá? Beleza. Exemplos. Exemplos de óxidos ácidos. Trióxidos de enxofre. Quem é o trióxido de enxofre? Lembra? Óxidos moleculares, como é que a gente faz pra dar nomenclatura? A gente tem que dizer o número de oxigênios e o número de ametais. Quando o meu ametal for apenas umzinho, eu não preciso botar o mono. Eu escondo aquele mono, mas o oxigênio eu tenho que dizer. Então, o trióxido de enxofre são três oxigênios e um enxofre, SO3. Beleza. Qual é a reação do SO3 em água? É só somar, gente. Vamos lá. Vamos somar. Ó, eu tenho a água, H2O, vou botar separado aqui, tá? E tenho SO3, vou botar o S aqui, ó. S e O3. Se eu somar, fazer uma soma aqui, ó, da água com SO3, ó. Embaixo do hidrogênio não tem nada, então é H2. E em cima do enxofre não tem nada, então só tem o S. E aqui, ó, oxigênio com oxigênio, 3 mais 1 dá 4. Então dá o quê? H2SO4. Olha que conta bonita. Uma soma de... É uma soma, uma conta de soma, né? Então, SO3 com água dá H2SO4. Toda vez que a gente soma o óxido com água, a gente consegue produzir um ácido existente, é porque ele forma esse ácido a princípio, tá? Beleza. Então, eu formei o ácido sulfúrico. Esse ácido sulfúrico reage com o NaOH pra formar o quê? Formar Na2SO4, certo? Porque, ó, reparem o seguinte, reparem o seguinte. Eu coloquei a reação direto aqui, ó. SO3 reagindo com NaOH, dando Na2SO4, certo? O que eu aconselho pra vocês? Se vocês quiserem saber exatamente qual é o sal formado, vocês podem simplesmente somar, né? Somar o número de oxigênios e, enfim, que eu acho mais difícil. Ou vocês podem produzir o ácido primeiro, o seu óxido. Aí, você pega o ânion do ácido com o cátion da base pra formar o sal. E se você pega o SO3 aqui e junta com o Na, você vai ter o quê? O sulfito. Sulfito de sódio. E não é isso que esse óxido produz. Ele vai produzir o sulfato de sódio. Então, prestem atenção nisso, tá bom? Então, quando forem montar a reação do óxido com a base direto, aqui assim, ó. Pode? Pode. Deve. Só que pra você saber exatamente qual é o sal formado, eu aconselho vocês primeiro descobrirem qual é o ácido formado. Nossa, gente. O meu mouse tá cumprido a pão. Descobrirem qual é o ácido formado, porque é o ânion do ácido que vai... É o meu ácido que reage com a base. É esse ácido formado aqui com a água que vai reagir com a base, assim, de forma direta, né? Essa reação aqui é como se fosse uma reação global, que a gente chama. É como a gente representa. Mas a gente tem que ter isso na cabeça, que é o ácido que reage com a base, tá bom? Beleza? Então, ó, não se esqueçam disso. Esse exemplo aqui é excelente, tá? E aí, ó, depois a gente balanceia aqui a reação, tudo bonitinho. Vamos pra esse segundo exemplo aqui, também com enxofre de óxido de enxofre. Aparecido aqui com o trióxido de enxofre, né? Só que agora a gente tem dois átomos de oxigênio, né? Bom, a gente vai somar a mesma coisa que a gente fez antes, ó. Pega o SO2 e soma com a água. H2, aí bota o O aqui, um O embaixo do outro. Mais, Jesus. Então, mais. Mais. Vai ficar o quê? H2, S, S, O, 3. São três átomos de oxigênio. Então, a primeira coisa que a gente tem que fazer é ver o que acontece com a água. Forma o ácido sulfuroso, tá bom? Bom, se eu misturar esse óxido em base, o que vai acontecer? Ele vai reagir com a base pra formar sal e água. Por quê? Porque antes dele reagir com a base, ele primeiro reagiu com a água formando o ácido sulfuroso. E esse ácido sulfuroso, produzido pelo SO2, vai reagir com a base formando o quê? Sulfido de sódio, né? Lembra, aí você tem que pegar a reação do ácido com a base. E aí, lembra que o íon, o ânion produzido aqui pelo meu ácido sulfuroso é o ânion sulfito, é o SO3. Por isso que eu produzo Na2SO3, o ácido sulfuroso, o sulfito de sódio. E aí, produz sal e água. Dióxido de carbono, CO2. CO2 em água vai produzir o quê? Soma, tem o 2 hidrogênios, o carbono que vai ficar no meio e 3 átomos de oxigênio. 2 do óxido e 1 da água. Então, vai formar o ácido carbônico. Quando eu pegar o CO2 e colocar ele pra reagir na água, o que vai acontecer? Esse ácido carbônico aqui, que foi formado da reação de CO2 com a água, é que vai reagir com o NaOH, né? Então, eu não posso esquecer que, quais são os íons que eu vou ter aqui, qual é o sal que vai ser formado? É o carbonato de sódio, tá? Carbonato de sódio e água, meu sal formado. O carbonato que veio do ácido e o sódio que veio da minha base, tá bom? Beleza! E aqui, o último exemplo, é o pentóxido de dicloro. Pentóxido, 5 oxigênios de dicloro, 2 átomos de cloro. Então, é o Cl2O5. Quando eu coloco ele em água, o que vai acontecer? Ele vai reagir e vai formar o HClO3, certo? Reparem o seguinte, eu pego a água, esse aqui é mais dificilzinho de enxergar, né? Mas a gente não tem esse ácido aqui, H2Cl2O6, não existe, tá? A gente divide ele aí em duas partes. Se eu puder, se eu posso dividir aqui por 2, reparem que tem todos os números aqui embaixo. São números divisíveis aí por 2, certo? Então, vai ficar aqui, HClO3. 2 dividido por 2 dá 1, 2 dividido por 2 dá 1 e 6 dividido por 2 dá 3, tá bom? Beleza! HClO3, depois a gente faz o balanceamento. Ok, se eu pego o pentóxido de dicloro e reajo com a base, eu botei a mesma base aqui para todos os exemplos para facilitar o processo, tá gente? Se eu reajo com a base, qual é o sal que eu vou formar? Eu tenho que observar o ácido que eu formei primeiro, ó. Primeiro eu vou isolar aqui o ânion do ácido de interesse, que é o ClO3- e aí vou juntar ele com o Na da minha base. Então, eu vou formar qual ácido, qual sal. Se eu estou formando aqui o ácido clórico, é clórico aqui 3 vezes 2, 6, se é ácido clórico, então o meu sal vai ser o clorato de sódio e água, tá? Água sendo formada também aqui. Óxidos básicos, óxidos básicos são óxidos iônicos, ou seja, são óxidos onde eu tenho o oxigênio ligado a um metal, tá? Por quê? Porque os óxidos básicos são aqueles que quando eu coloco em água, eles vão produzir bases para mim. A base a gente sabe que é OH com metal, tudo bem? Então, os óxidos básicos são óxidos iônicos, por quê? Porque quando eu coloco eles em água, eles vão produzir bases para mim. Então, eu tenho que ter um óxido ligado a um metal, senão não tem como produzir base, tudo bem? Então, como é que a minha reação genérica aí do meu óxido básico com a água? É aqui, ó, yô, onde esse y é um metal, metal ligado ao oxigênio, né? Meu óxido, quando eu coloco ele em água, ele vai produzir aqui a minha base. Lembrando, essa estrutura aqui é só por causa dos números de oxidação. O número de oxidação do y é mais 2, aqui, né? Mais 2 porque o oxigênio é menos 2, tá? A gente tem que montar direitinho a estrutura na hora da reação que a gente está trabalhando. Bom, isso em água. Agora, se eu reagir esse óxido básico com um ácido, ele vai neutralizar, vai formar sal e água. Por quê? Porque esse óxido básico, quando eu coloquei lá na minha solução, lembra que o meu ácido também vai ter um pouquinho de água, né? Ele vai formar primeiramente essa base e essa base aqui é que reage com um ácido, tá? Mas aí a gente pode representar a reação do óxido com o ácido mesmo, tá? Sem problema nenhum, tá errado não, é assim que a gente faz. Só que a gente não pode esquecer dessa reaçãozinha aqui com a água, que ela está meio que subentendida. Está escondida lá dentro do nosso coração. A ideia é essa, tá bom? Então, um óxido básico com um ácido vai produzir sal e água, uma reação de neutralização também. Ok, exemplos, tá? Eu coloquei aqui exemplo do óxido básico com água, óxido básico com um hidrácido e óxido básico com um oxiácido. Só para vocês poderem ver direitinho. Então, vamos lá. Óxido de sódio é um óxido básico, né? Ou seja, é um óxido iônico, é um óxido, um oxigênio ligado a um metal. Botei aqui o óxido de sódio. Ok, o óxido de sódio quando eu coloco em água, ele vai produzir qual base para mim? N-A-O-H, certo? Como é que eu faço para descobrir isso aqui? Tem formas de descobrir. Por exemplo, se você sabe... Aqui, deixa eu separar direitinho. Se você sabe dissociar esses ânions aqui, quais são os ânions que existem nesse composto? É o N-A+, os ânions não, né? Os íons. É o N-A+, e o O-2, certo? Beleza. E você sabe também que na água... A água é o quê? Na água... Ui, meu Deus, quero apagar. Na água, não tem o espaço. Vou deixar só o N-A+, aqui, que é o que me interessa, tá? Então, referente ao N-A2O, o que me interessa é o N-A. E da água, o que me interessa vai ser o quê? Vai ser o OH-, né? Porque a água produz para mim H+, e OH-, Se eu pego o N-A+, junto com o OH-, vai produzir essa base aqui para mim. Ah, então eu estou com dificuldade de enxergar quais são os íons. Separa os íons do óxido, os íons da água e junta positivo de um com negativo de outro. Lembra, gente, é uma reação de quê? É uma reação de dupla troca. Só que aqui é uma reação de dupla troca, a gente está trocando os íons. E os íons da água são quais? H+, e OH-, não é H+, e OH-, tudo bem? É H+, e OH-, então, ó. Tá? A reação de dupla troca é a reação entre os íons. Entre os íons. Beleza? Dupla troca de íons. Ok, então eu produzi aqui, ó, essa base. Quando eu colocar o meu óxido com o hidrácido, o que ele vai fazer? Ele vai reagir com esse hidrácido para formar sal e água. Qual é o sal que ele vai formar se eu pego o óxido de sódio e reajo ele com o HCl? Ele vai produzir o cloreto de sódio. Por quê? Porque aí a reação de dupla troca aqui é em relação ao HCl com o NaOH, que foi produzido ali na reação com a água. Igual a gente fez ali no óxido ácido, é a mesma coisa. Então, vai ser Na+, com Cl-, vai produzir esse sal aqui. Por isso que a gente tem que ver todas aquelas reações antes, gente. Senão fica difícil de entender isso aqui, né? É muita coisa. E a mesma coisa acontece se eu pegar o HClO para reagir com o meu óxido. Essa reação acontece? Acontece, mas para facilitar o processo, eu observo aqui com a base que é produzida com a água. Então, qual é o cátion do meu sal? É o Na+. Qual é o ânion do meu sal? É o ClO- que veio do ácido, tá bom? Então, o sal é o NaClO-. NaClO-. Mesma coisa aqui, ó. Óxido de magnésio. Mesma coisa. Boto óxido de magnésio em água. Vou produzir MgOH2. Por que MgOH2? Porque o íon Mg tem que cargar mais 2. O OH da água tem que cargar menos 1. Então, isso tem que dar 0. Certo? Quando eu coloco o MgO em água, em ácido, né? Com o hidrácido, o que vai acontecer? Esse HCl vai reagir com quem? Com o MgO? Não, ele vai reagir aqui, ó. Ou a base que foi formada da reação do óxido com a água. Então, qual é o sal que vai ser formado? É o cátion da base, o MgO2, com o ânion do ácido, o Cl-. Então, vai formar esse sal aqui. Cloreto de magnésio. E se eu reagir esse óxido com um oxiácido? Mesma ideia. Vou pegar a minha base e vou reagir com o oxiácido. Certo? Então, vai ficar como? Vai ficar o cátion da minha base, MgO2, com o ânion do meu ácido, que é o ClO-. Aí a gente faz o balanceamento, chega nesse sal aqui. Beleza? Beleza, no hipoclorito de magnésio. Que aqui é o ácido hipocloroso, certo? Terceiro exemplo. Óxido de potássio, K2O. Coloca em água, eu vou formar qual base? KOH, certo? É o K+, reagindo com o OH- da água. Então, é KOH. Quando eu coloco o K2O com o ácido clorídrico, como é que vai acontecer essa reação? Vai acontecer. O ácido clorídrico vai reagir com o KOH, que foi formado aqui nessa reação com a água. Tá? Então, lembra, essa reação está subentendida, está escondida. Beleza? Beleza. Então, vai ficar o íon positivo cátion da base K+, com o Cl- aqui do ácido. Beleza. E aqui é a mesma coisa, tá? Aqui a gente também consegue, esses aqui são mais simples, a gente consegue enxergar melhor a reação de dupla troca do que naqueles outros dos ácidos, né? Dos ácidos eu acho mais difícil. Aqui até fica mais fácil de enxergar de forma bem direta, sem ter que olhar muito aqui na base, aqui em cima. Dá para enxergar? Dá. Mas se vocês puderem olhar tudo mais detalhadamente, é melhor, porque garante não errar, tá gente? Fazer dessa forma como eu estou falando. Aqui no K2 só com o ácido hipocloroso é a mesma coisa, tá? O meu sal formado vai ser o cátion da base, que é o K+, com o ânion do ácido, que é o ClO-. Aí vai formar sal e água. E por último aqui desses exemplos, óxido de cálcio, CaO, né? Quando eu coloco ele em água, ele produz para mim hidróxido de cálcio, certo? É o cálcio mais 2 do óxido com o OH- da água. Então vai formar CaOH2. Beleza. Se eu coloco ele em ácido clorídrico, ele forma o que para mim? Cloreto de cálcio. E se eu coloco ele em ácido hipocloroso, ele forma para mim hipoclorito de cálcio. Óxidos neutros. O que são os óxidos neutros, gente? Óxidos neutros são óxidos moleculares que não vão reagir com nada. São óxidos que não reagem com nada. Eles não reagem com ácido, eles não reagem com base, eles não reagem com água, eles não reagem com nada, tá? Eles simplesmente ficam lá inertes, passando pela vida em brancas nuvens, tá bom? Que óxidos são esses? São basicamente dois que vocês precisam saber decorar, tá? Que é o monóxido de carbono e o monóxido de nitrogênio, tá bom? São esses dois. São esses dois óxidos neutros aí que não reagem com nada. Não vai dar em nada, não tem reação. Óxidos duplos ou mistos? São óxidos iônicos. Por quê, gente? O que é óxido duplo ou misto? É quando eu pego dois óxidos e junto numa fórmula só, tá bom? A gente tem que ficar esperto aí na nomenclatura desses óxidos. Já vou entrar no detalhe do porquê. Vamos começar de trás pra frente, ó. Eu pego o Fe2O3, que é o óxido de ferro 3, e junto com o óxido de ferro 2. Como é que eu junto? É um mais? Não, não é um mais, gente. É que nem lá na água, lembra quando a gente trabalha o óxido desidratado, que a gente botava um ponto, como se fosse uma multiplicação? Aqui é a mesma coisa, é um ponto. Eu não boto mais, pelo amor de Deus, tá bom? Então, quando eu junto aí dois tipos de óxidos na mesma estrutura, o óxido de ferro 2 com o óxido de ferro 3, eu posso representar esses dois caras aqui como uma coisa só, dessa forma aqui, ó. Fe3O4, tá? Isso aqui é um óxido duplo ou misto. E como é que eu descubro que isso é um óxido duplo ou misto? Porque é humanamente impossível esse oxigênio aqui do óxido ter número de oxidação menos 3. E como é que eu sei que seria menos 3? Ó, o 3 que está embaixo do ferro deveria vir para cima do oxigênio. E não tem óxido com oxigênio carga menos 3. Certo? Não tem, não pode, tá? Então, se você olhou assim, achou estranho o número de oxidação, principalmente desses átomos que são bem fixos. O oxigênio, que aqui é menos 2, tá? Você sabe que é um óxido misto. Geralmente, assim, os mais comuns são esses dois aqui que eu coloquei, o de ferro e o chumbo, tá? Que é a junção desses dois óxidos aqui. Se você somar, ó, Fe3, tem 3 átomos de ferro, ó. No óxido de ferro 3, você tem 2 átomos de ferro e no óxido de ferro 2, você tem 1. Então, 2 mais 1 dá 3. E eu tenho a soma aí de oxigênio, 3 mais 1 dá 4. Por isso que a gente representa dessa forma, tá? A mesma coisa para o óxido de chumbo. Vai ser o óxido de chumbo 3 com o óxido de chumbo 4. Como são dois tipos de óxidos juntos na mesma estrutura, a gente chama de óxido duplo ou óxido misto. Só que, qual é o lance aqui desses óxidos? O lance desses óxidos é que a gente não pode dar a nomenclatura deles pela nomenclatura de óxidos iônicos. Eles são óxidos iônicos. É o oxigênio ligado a um metal. Porém, quando tudo todavia, entretanto, eu não posso chamar ele de óxido de ferro 4. Porque o número de oxidação do ferro não é 4 aqui nessa estrutura, tá? Por quê? Porque eu tenho um ferro que é 3, que é o ferro aqui, e tenho um ferro que é 2. Então, não é 4. Não posso chamar de óxido de ferro 4. Seria um número, teoricamente, que ficaria aqui em cima. Então, como é que eu faço para dar o nome desses caras? Eu vou dar o nome igual a um óxido, como se ele fosse um óxido molecular. Então, fica como? Como é Fe3O4, a nomenclatura dele aqui vai ficar tetróxido, porque são quatro oxigênios, tetróxido de triferro. A gente olha esse, poxa, é um óxido iônico. Qual a nomenclatura de óxido molecular? Já fico esperto, porque eu já sei que isso aí, muito possivelmente, muito com certeza, é um óxido duplo, tá bom? A mesma coisa vale para o óxido de chumbo, tetróxido de trichumbo, beleza? É isso. Sei lá, sei lá. Óxidos e zanfóteros. A gente viu que os óxidos neutros são aqueles que não reagem com ninguém, são esnobes, né? E os zanfóteros? Os zanfóteros são aqueles que vão com todo mundo, quem chegar, chegou. A ideia é essa. Por quê? Porque eles vão reagir com ácido, eles vão reagir com base, eles reagem com tudo, entendeu? Vai depender da situação. Se vier um ácido, ele reage. Se vier uma base, ele reage também. Ele existe. O anfótero, ele é indeciso. Ele, uma hora quer uma, outra hora quer outra. Dependendo do que vier, é valido hoje. A ideia é essa, tá? E aí, ele vai sempre formar sal e água. A ideia é essa. Só que aí, o tipo de sal vai depender da situação que ele estiver se relacionando. Por exemplo, óxidos de zinco. Quais são os óxidos de zanfóteros? Assim, vocês precisam saber. Óxidos de zinco é um deles. Óxidos de alumínio é outro deles. Botei aqui as reações. Vocês precisam decorar essas reações? Óbvio que não. Vocês só precisam saber que o óxido de zinco e o óxido de alumínio são óxidos de zanfóteros. É só isso que vocês precisam saber. As reações, vocês não precisam decorar, não. Só coloquei a título de curiosidade para vocês verem como seria essa reação deles, tanto em meio ácido como em meio básico. Tá bom? Só para vocês verem que eu sei que vocês vão ter curiosidade. Então, como seria a reação do óxido de zinco com o ácido perclórico? Primeira reação aqui, ó. Certo? Ele vai pegar... Eu vou formar o perclorato de zinco. Certo? Vai ser o óleo do meu ácido com o Zn mais 2. Vai formar o perclorato de zinco. Tá? E água. Ótimo. Certo. E eu colocando o óxido de zinco para reagir com essa base, essa reação aqui de baixo. Eu vou produzir esse sal aqui, que é um sal esquisito. Eu não falei desse tipo de sal com vocês. Por quê, gente? Porque isso definitivamente não cai em vestibular. Vocês não precisam saber a nomenclatura desse tipo de sal. Tá bom? O nomezinho desse sal aqui é zincato de sódio. Tá? Assim como esse aqui é o aluminato de sódio. Vocês precisam saber o nome desse tipo de sal? Não, gente. É o tipo de coisa que realmente não cai, não é cobrado. Eu não vou saturar vocês com esse tipo de informação. Tá? Mas ele forma esse tipo de sal aqui. Vai formar sal e água também. Tá? Essas reações aqui são só reações a título de curiosidade. Não é para complicar vocês. É só para sanar a curiosidade de vocês. Assim como o óxido de alumínio quando ele reage com o ácido ele vai, no caso aqui eu estou colocando o ácido perclórico, né? Ele vai formar o perclorato de alumínio e quando ele reage aqui com uma base ele vai, no caso o NaOH ele vai formar o aluminato de sódio. Então, sempre o óxido alfótero ele vai reagir com ácido ou com base formando sempre sal e água. Ele reage com os dois. E obviamente que ele reage com água também, né? Aqui tem outros exemplos de óxidos que são anfóteros. Os óxidos é bom vocês saberem. Você vai ter uma ideia. Quais são os mais importantes? É o de zinco e o de alumínio. São os que mais caem em prova. São esses dois. Os de zinco e os de alumínio. O que vocês precisam saber é o que os óxidos anfóteros fazem? Reagem com sal e com ácidos fortes. Vão formar sal e água. Reagem com bases e ácidos fortes. E vão formar sal e água. Primeira coisa. O que vocês têm que saber é o que os óxidos anfóteros fazem. Segunda coisa. São os dois principais. Que são esses dois aqui que eu coloquei a reação. O óxido de zinco e o óxido de alumínio. Existem outros? Existem outros aqui. Os óxidos de estanho. Os dois tipos aqui. São anfóteros. Óxidos de chumbo. Os dois tipos. São anfóteros. Óxidos de arsênio. Os dois tipos aqui. São anfóteros. E óxidos de antimônio. Também são anfóteros. Então assim. Precisa decorar todas as fórmulas? Não. Óxidos de estanho, de chumbo, de arsênio e de antimônio. São anfóteros. Mas se vocês já souberem. Pelo menos. O de alumínio e de zinco. Já está excelente. Excelente. Bom. Peróxidos. Peróxidos. São óxidos. Onde o oxigênio vai ter um número de oxidação igual a menos um. A gente viu que nos outros óxidos o número de oxidação era menos dois. Só que no caso dos peróxidos vai ser menos um por noxido oxigênio. Como a gente já havia visto lá no cálculo de número de oxidação. Qual é a fórmula, a fórmula base, a fórmula molecular do peróxido? É HNO2. Então o mais importante é esse finalzinho aqui. O2. É sempre O2 e esse O2 sempre tem carga menos um. O2 menos um. O oxigênio tem carga menos um lá em cima. Esse Y pode ser hidrogênio e aí vai ser o peróxido de hidrogênio, H2O2. Ou pode ser também um metal. E aí esses peróxidos eles sempre vão ser iônicos. Exceto no caso do peróxido de hidrogênio. Está escrito aqui. Tá bom? O que a gente sabe a respeito do peróxido? Quando a gente coloca eles em água, eles vão produzir base, uma base para a gente e vão produzir peróxido de hidrogênio. Então quando a gente bota um peróxido em água, ele me dá uma base, um peróxido diferente do peróxido de hidrogênio, tá gente? Um peróxido de metal. Tudo bem? Ele vai produzir uma base para mim e peróxido de hidrogênio. E quando eu coloco esses peróxidos em ácidos, eles vão produzir sal e peróxido de hidrogênio. Então o que acontece? O que os peróxidos são? Os peróxidos são óxidos, de certa forma, são óxidos básicos. Só que são um pouquinho diferenciados porque o número de oxidação deles, do oxigênio, é menos um. E ao invés dele de produzir água para a gente, eles produzem o quê? Peróxido de hidrogênio. Ao invés de produzir H2O, produz H2O2, tá bom? Então quando eu pego esse óxido que tem uma característica básica, porque ele produz base para mim quando eu coloco ele em água, se eu coloco ele em um ácido, ele vai neutralizar, ele vai produzir sal e peróxido de hidrogênio. Ok, vamos lá os exemplos. Peróxido de zinco. Como é que eu sei que isso aqui é o peróxido de zinco e não é o óxido de zinco? Gente, vamos lá. Zinco tem noxifixo. Qual é o número de oxidação do zinco? É mais dois. Então qual é o número de oxidação desse oxigênio necessariamente para poder zerar a soma das cargas? Tem que ser menos um, porque eu tenho dois oxigênios ali embaixo. Toda vez que eu tenho um óxido que o oxigênio tem nox menos um, isso é um peróxido. Peróxido de zinco. Beleza. Então quando eu coloco aqui, coloquei as reações do peróxido de zinco em água, vai produzir o quê? A base, que a gente já havia visto, mais ou menos, bem parecido com os óxidos básicos. Produz base para a gente, só que não vai produzir agora só a base, porque lembra, quando a gente colocava os óxidos básicos na água, produzia só uma base, né? Agora vai produzir a base e peróxido de hidrogênio para a gente, tá? Então vai produzir, qual a base que vai ser produzida? Vai ser a base relacionada ao cátion do meu óxido, que é o zinco mais dois, com o OH da água, né? Então Zn mais dois com OH menos da ZnOH2, certo? E peróxido de hidrogênio. Sempre tem o peróxido de hidrogênio no final, tá? Se eu pego esse óxido e reage com o ácido, ele vai neutralizar, formando sal, cloreto de zinco, né? O ânion do ácido com o cátion do óxido. Mais o peróxido de hidrogênio, que tem que estar lá no finalzinho da reação. Beleza. Peróxido de prata, segunda reaçãozinha aqui, certo? A mesma coisa, eu vou colocar ela em água, ela vai produzir a minha base, hidróxido de prata, né? E peróxido de hidrogênio. Se eu colocar esse óxido, esse peróxido em um ácido, vai neutralizar, vai produzir o meu sal, cloreto de prata e peróxido de hidrogênio. Peróxido de estróxido, mesma coisa, colocando em água, vai produzir o quê? Hidróxido de estróxido e peróxido de hidrogênio. Por que é CROH2? Porque o estróxido tem óxido mais 2 aqui, tá bom? Se eu pego o peróxido de estróxido e reajo com HCL, vai produzir o cloreto de estróxido e peróxido de hidrogênio. O peróxido de hidrogênio está sempre aí, para peróxidos, onde a gente tem um metal aí reagindo tanto com água como com base. Eu botei aqui só os hidrácidos, mas poderia ter colocado oxiácidos também, mas aí ia ficar muito grande se colocasse. Tentem fazer em casa, se vocês quiserem, como exercício, pode mandar para mim. Peróxido de estésio, se é 2O2, tá? O estésio aqui, ele tem carga o quê? Mais 1, né? E o oxigênio vai ter carga menos 1, tudo bem? Beleza. Peróxido de estésio, quando boto aqui em água, vai produzir hidróxido de estésio e quando coloco ele em HCL, vai produzir o cloreto de estésio, certo? E peróxido de hidrogênio nas duas reações. E por último, mas não menos importante, qual é a reação do peróxido de hidrogênio? Primeira coisa, o peróxido de hidrogênio, H2O2. O que diferencia da água é um oxigêniozinho a mais. E como é que acontece aí a reação do peróxido de hidrogênio? Ele se decompõe, ele não é estável, né? Tanto que a gente usa ele, que é a água oxigenada, que a gente chama de água oxigenada. A gente coloca no machucado e a gente vê lá no machucado, quando coloca a água oxigenada no machucado, bolinhas, né? Fica branquinho. Por que fica branquinho? Por causa da produção desse bonito aqui, que é o gás O2, né? Esse branquinho, essa efervescência é por causa desse gás O2 que está sendo produzido. Porque eu estou acelerando a reação de decomposição do peróxido de hidrogênio, devido às enzimas que existem no nosso sangue. Elas catalisam, aceleram essa reação de decomposição. Por isso que a gente consegue observar a presença de gás, quando a gente coloca a água oxigenada no nosso machucado, mas se a gente olhar lá no tubo, a gente não vê, porque é bem mais lenta a reação de decomposição, tá? Lá no tubinho é bem mais lenta, a gente não consegue observar. Quando a gente coloca no machucado, as enzimas do sangue catalisam, aceleram a reação. E aí a gente consegue observar essa esfolha sendo produzida, esse gászinho, né? Essa é a efervescência. Superóxidos. Superóxidos são óxidos onde a gente vai ter o oxigênio com uma carga menos 1,5, tá? Como assim? Como é que é a fórmula? Como é que é a estrutura dos superóxidos? É YNO4. Então aqui, ó, é menos 1 sobre 2. Totalizando o que, gente? Vamos lá, fazer a conta aqui, ó, menos 1 sobre 2, que é a carga do oxigênio, vezes 4 oxigênios, que eu tenho 4 aqui embaixo, 4 é fixo, sempre tem 4 ali embaixo, ok? Sempre tem. Que nem no peróxido, que é sempre 2 oxigênios. Então vai ficar o que, ó, menos 4 sobre 2. Dá o que, gente? Dá, ó, menos 2. Totalizando aqui esse lado negativo do O4 menos 1,5, dá uma carga menos 2 no total, tá? Beleza. A carga menos 2 é do O4, tá? Desse ladinho aqui, ó, se a gente dividir, já estou demonstrando com a mão. Se a gente dividir esse lado todo aqui, tem uma carga menos 2. Por quê? Porque 4 vezes menos 1,5 dá menos 2, tá? Beleza. Esse YN pode ser hidrogênio, pode ser também metal. Mesma coisa, mesmo caso lá dos peróxidos. Se for metal, é composto iônico. Se for hidrogênio, não. Deve ser o superóxido de hidrogênio, tá? Os superóxidos, assim como os peróxidos, também são óxidos com característica básica, tá? Ou seja, também, quando eu colocar em água, também vão me produzir uma base. Só que vão produzir também, assim como os peróxidos, né? Vão produzir peróxido de hidrogênio igualzinho. O que mudou? Mudou que agora também produz gás oxigênio, gás O2, tá? Então, a diferença dos peróxidos para superóxidos é a produção de gás O2 extra, tá? Todos os superóxidos, quando reagem com água, produzem O2. Todos os superóxidos, quando reagem com ácido, também produzem O2, tá? Então, quando eles reagem com ácido, vão reagir sal e peróxido de hidrogênio e gás O2. É isso que vai diferenciar o peróxido do superóxido. Superóxido tem produção de O2 lá no final, independente do que está reagindo. O peróxido não, tá bom? Então, como assim? Vamos observar aqui, ó. Primeira coisa, vamos observar essa reaçãozinha aqui. Superóxido de césio, CE2O4. Como é que eu sei que esse é um superóxido? Porque esse césio aqui tem carga mais 1, lembra? A gente viu que o césio tem carga mais 1. Então, vai ser 2 vezes 1, total de mais 2 do césio. Então, esse oxigênio tem que dar menos 2. Esse lado aqui, o negativo, tem que dar menos 2. Para isso, tem que cada oxigênio tem uma carga menos 1,5. Então, oxigênio com carga menos 1,5 em um óxido superóxido. Posso reagir esse superóxido com água. Ele vai produzir a minha base, que foi produzida lá no peróxido também. E o peróxido de hidrogênio, igualzinho. A diferença é que agora também vai produzir esse O2. Porque eu tenho 2 átomos de oxigênio extra. O peróxido de hidrogênio, de césio, era CE2O2. Certo? O superóxido é CE2O4. Eu tenho 2 átomos de oxigênio aí. Então, esses dois átomos de oxigênio extras do superóxido viram gás. Gás O2. Isso vai acontecer. Tanto quando eu coloco ele em água, como quando eu coloco ele em base, em ácido. Bom, vamos então para esse superóxido aqui, superóxido de rádio. O rádio é um metal alcalino terroso, está lá na família 2A. Então, a carga dele é mais 2. Consequentemente, esse oxigênio tem que ter uma carga menos 1,5 para poder, a soma das cargas dá zero. Quando eu reajo esse óxido de rádio com água, ele vai produzir o quê? A base, né? Hidróxido de rádio e o peróxido de hidrogênio. Mas o que vai diferenciar ele do peróxido, né? Aliás, o que vai diferenciar o superóxido do peróxido é que o superóxido produz o gás O2. Certo? Então, a gente tem esse O2 aqui. Beleza. E o superóxido de rádio reagindo com o HCl vai produzir o quê? O sal, cloreto de rádio, peróxido de hidrogênio e gás O2. Certo? Então, gente, olha, não confundo. Os peróxidos metálicos, os peróxidos eômicos, eles vão produzir o quê? Vão produzir a base e peróxido. De hidrogênio. Os peróxidos iônicos, ou seja, de metais, produzem base e peróxido de hidrogênio. Os superóxidos iônicos, eles vão produzir a base e o peróxido de hidrogênio. Não produz superóxido, tá? E o peróxido de hidrogênio. A diferença é que a gente tem a adição de O2, beleza? Então, beleza. Bom, e o superóxido? Qual é a reação de decomposição do superóxido de hidrogênio? O superóxido de hidrogênio, ele vai produzir a água e três meios de O2, tá? Então, a diferença do peróxido para o superóxido é a quantidade de oxigênio que está sendo produzida, tá bom? O peróxido era assim, ó, H2O2 produzia o quê? Água e um sobre dois de O2, tá? Ou seja, era a liberação de meio gás oxigênio, digamos assim. Na verdade, é um átomo de oxigênio, né? E aqui nós temos 3 sobre 2 de O2, o que mudou aqui é essa quantidade, 1 meio e 3 sobre 2, 3 meios, tá? Do peróxido para o superóxido de hidrogênio. Mas os dois geram água. E O2, só a quantidade de O2 que é diferente. Hidretos metálicos, gente, primeira coisa. Hidretos, existem outros hidretos? Existem outros hidretos, não só os metálicos. Tem os hidretos de ametal, como por exemplo o CH4, tá? CH4, tem algumas questões que chamam o H2S de hidreto também, tá bom? NH3 é um tipo de hidreto que é de ametal. Mas são hidretos que a gente não costuma trabalhar a nomenclatura, porque não vale a pena. Porque eles já são trabalhados em outros momentos e cada um tem um nome diferente, é o seu nome específico, não tem regra, tá bom? Os hidretos que tem regra de nomenclatura são os hidretos metálicos. Então, esses a gente tem que estudar, tá? Todo hidreto, ele vai ter hidrogênio com número de oxidação menos 1? Não, tá? Os hidretos metálicos, ou seja, quando eu tenho o hidrogênio ligado a um metal, esse hidrogênio vai ter nóxido menos 1, tá? Porque o hidrogênio vai ser o elemento mais eletronegativo. Então, ele é que vai ter o número de oxidação menos 1, tá? Porque os metais, eles não gostam de receber elétrons nunca. Eles sempre vão querer doar. Então, eles vão forçar esse recebimento de elétrons pelo hidrogênio, beleza? Então, a ligação é iônica dos hidretos metálicos. A ligação é iônica. Eles também vão ser compostos de binários parecidos com os óxidos. Ou seja, são dois tipos de elementos. A diferença agora é que quem vai ocupar a posição do oxigênio é o hidrogênio agora. Não é mais oxigênio, né? É hidreto, não é óxido, tá? Então, o hidreto metálico, a gente só substitui o oxigênio pelo hidrogênio. E a ideia é mais ou menos essa, tá? E aí, como eles fazem a ligação iônica, eles formam soluções eletrolíticas, tá? O que é importante dos hidretos metálicos é vocês se atentarem que o hidrogênio tem carga menos 1, certo? Então, não se assustem quando vocês forem calcular o óxido de alguma coisa e achou o hidrogênio com carga menos 1. É porque provavelmente é um hidreto metálico se esse hidrogênio estiver ligado a um metal. Como que eu faço para dar a nomenclatura desses hidretos? É hidreto dele e o nome do meu metal. Muito simples assim. Lembrando que se eu tiver um metal de transição aí, né? Aí eu tenho que informar o número de oxidação dele se for um metal de transição com o oxivariado. E a reação de dissociação aí desse hidreto é o quê? É o meu metal ligado ao hidrogênio. O hidrogênio agora ocupa a posição, a última posição, tá? Porque é o hidreto metálico, então ele é o mais eletronegativo, vai ocupar o lado direito da minha fórmula. O lado negativo, né? Por quê? Porque ele tem carga menos 1, tá? Beleza. Como é que eu faço para dar aqui os exemplos? Então, ó, da fórmula para o nome. O problema me deu a formulazinha e ele quer que eu dê o nome desse composto. Bom, como é que eu faço? Eu tenho que olhar. Bom, qual o número de oxidação do magnésio? É mais 2. Se ele está na frente, ele é o positivo, tá? É mais 2. Se o magnésio é mais 2, qual é o número de oxidação desse hidrogênio necessariamente? Para poder zerar as cargas aqui, tem que ser menos 1, né? Porque eu tenho dois hidrogênios, tem que ser menos 1. Se eu vi hidrogênio do lado esquerdo, do lado direito da fórmula, com carga menos 1, hidreto metálico. Ligado a metal, né? Hidreto metálico. Como é que eu faço para dar o nome desse cara? Hidreto de magnésio, que é o metal que está acompanhando esse hidrogênio. Hidreto aí, tá? Mesma coisa aqui. Quais são os íons produzidos? Mg mais 2 e 2H menos 1, tá bom? Nessa segunda reação, nesse segundo composto aqui, hidreto de sódio, que é o metal que está acompanhando o íon hidreto. O meu ânion, né? Hidreto de prata e hidreto de ferro. Ferro o quê, gente? Ferro 2, por que ferro 2? Porque se eu tenho dois hidrogênios ali embaixo, é porque esse ferro tem carga mais 2, certo? E aí lembra, metal de transição com o oxivariável? Tenho que informar o número de oxidação dele. Agora, se for o contrário, o problema me dá o nome e quer que eu informe a fórmula. Vamos para o primeiro exemplo aqui. Eu sei falar assim, hidreto de alumínio. O que eu sei? Eu sei que o alumínio vem na frente, ele é positivo, porque o hidreto é negativo, tem carga menos 1. Né? Hidreto metade. Alumínio tem carga mais 3, o hidrogênio tem carga menos 1, tem que fazer da zero. Gente, nada se cria, nada se perde, tudo se repete, tá? Ó, alumínio mais 3, hidrogênio menos 1, tem que fazer da zero. O 3 que está em cima do alumínio vai para baixo do hidrogênio. E o 1 que está em cima do hidrogênio vai para baixo do alumínio. Não preciso colocar. E aí com isso, não é isso aqui. Não é ferro. Eu esqueci de trocar aqui. É alumínio. Tudo bem, a gente supera. A L H 3. Vou botar direitinho no slide para vocês. Ah, não é alho. Parece alho, né? Parece que eu escrevi alho. A L H 3. É o meu hidreto de alumínio. Beleza. Hidreto de lítio. Bom, lítio, sei que a família 1A tem carga mais 1. Hidreto carga menos 1. A soma das cargas está dando zero? Está dando zero. Então, a fórmula do hidreto de alumínio é L H. Hidreto de zinco. Zinco eu sei que tem nox fixo. Nox mais 2. Hidreto, nox menos 1. Mais 2 com menos 1 dá zero? Não, não, não. Tem que fazer da. Multiplico cruzado. Vai ficar ZN H 2. Tinha que ter um 2 aqui embaixo. Então, esse slide aqui está uma benção. Benção do Senhor. Vou arrumar. Botei aqui e não botei aqui. E por último, mas não menos importante. Hidreto de cálcio. Cálcio, família 2A. Metais alcalinos ferrosos. Carga mais 2. Hidreto, menos 1. Soma das cargas não dá zero. Tem que fazer da. Multiplico cruzado. Então, fica CAH2. Bom, e por hoje é isso, pessoal. Espero que vocês tenham ficado felizes com a aula. Que tenham compreendido tudo. Esses temas, todos eles são muito importantes. Essa parte reacional, saber dar um nome. Muito, muito, muito. É um tema muito importante. Por isso que eu resolvi dividir em 4 aulas. Para a gente falar detalhadamente de cada situação. E ficar bem fixo, bem ancorado o conhecimento na cabeça de vocês. É isso. Até a próxima aula, onde nós falaremos das soluções. Um beijo. Um beijo. Um beijo. Um beijo. Um beijo.